Sobre esse vídeo com uma foto do Ricardo Stuker do que é a manifestação contra o Bolsonaro em Brasília hoje. Olha só quanta gente lá em Brasília contra esse governo fascista e genocida. Essa é a foto da manifestação pró-Bolsonaro hoje. Se você olhar, você vai ver que tem mais policiais no cordão de isolamento do que manifestante praticamente. E tem ali gente vendendo sorvete, tem mais vendedor de sorvete policial do que manifestante pró-Bolsonaro. Essa é a verdade. O governo Bolsonaro, a gente já pode constatar, o governo Bolsonaro acabou. Hoje, no meio de uma pandemia, as pessoas que estão contra o governo têm mais consciência de que não se deve fazer aglomeração. Mas mesmo assim, há milhares de pessoas se manifestando em diferentes cidades contra o desgoverno Bolsonaro. As manifestações mostram. O Bolsonaro não consegue colocar 500 pessoas na rua. Nem isso. Tem aquele acampamento lá daquela Sara criminosa que eu ainda não sei porque ela não está presa. É uma vergonha. A oposição começou a se engajar cada vez mais. Eu vou mostrar os vídeos da manifestação e você vai ver que tem muita, muita gente. Mas eu vou mostrar mais um vídeo, mais um vídeo. O primeiro vídeo que eu vou mostrar sobre da manifestação. Isso é em Belo Horizonte. As manifestações antifascistas em Belo Horizonte. Tem muita gente lá. O que é o poder popular que está na rua é o poder popular que está na rua é o poder popular que está na rua. É o poder popular que está na rua é o poder popular que está na rua é o poder popular que está na rua é o poder popular que está na rua. Pois bem, muita gente na manifestação em Belo Horizonte. Isso é metade do vídeo. O vídeo tem o dobro dos tempos. Então imagina quanta gente tem lá. Em São Paulo também tem muita gente. Em Brasília, muita gente. No Rio de Janeiro, muita gente. Todos contra o Bolsonaro. Se a gente não protesta para tirar o Bolsonaro agora, ele continua. E a gente tem um ministro da saúde que nunca pisou num hospital público. E que parou de divulgar os dados de novos casos e de número de mortes. O Brasil é o único país que faz isso no mundo ao lado da Coreia do Norte. Esse é o nosso patamar. Então, há estudos que dizem que o Brasil terá muito mais mortes. O próprio Donald Trump falou, ó, salvamos aqui nos Estados Unidos 2 milhões e meio de mortes por não fazer igual o Brasil fez. Se os Estados Unidos, com o sistema de saúde que eles têm, Num lugar, lá não tem favela, não tem gente morando em Palafita, não tem gente morando em Manguesal. Não existe isso. Não existe sertão. Se lá morreriam 2 milhões e meio de pessoas, por que aqui você acha que vai morrer menos? A população de lá é um pouco maior que a daqui? É, mas quantas pessoas você acha que vão morrer no Brasil se o Bolsonaro continuar lá fazendo o que está fazendo? Que é incentivando as pessoas a saírem na rua, tentando fingir que está tudo normal, saindo sem máscara. E ele dá um mau exemplo. E aí os governadores, muitos, pressionados por empresários, por setores, Empresários grandes são todos bem unidos. Empresário é contra sindicato que é para o trabalhador não pedir salários e condições melhores. Mas eles têm os sindicatos das empresas que são as associações, as escolas particulares. É como se fosse um sindicato. Eles estão ali todos unidos, lutando por mais direitos. Aí eles fazem o quê? Em vários estados, eles cobram nos prefeitos e governadores. Ó, você tem que reabrir. Reabre as escolas. Aí tem a associação dos lojistas. Pô, reabre o comércio. Tem que reabrir o comércio. Reabre. Associação dos bares e restaurantes. Pô, reabre. Aí vem o Witzel, que é outro imbecil no Rio de Janeiro. E reabriu. Reabriu tudo. Quem fala que as pessoas não podem se aglomerar para protestar? Olha as fotos de Copacabana ontem. O calçadão de Copacabana e de Ipanema lotado. Olha, vai ver como é que estão os ônibus em todas as cidades do Brasil praticamente. Exatamente. Exceto no Maranhão, em um ou outro estado que tem um lockdown mais rígido. Mais rígido. Em todas as outras, as pessoas estão se aglomerando. Então não adianta falar contra aglomeração. O outro argumento é que, ah, se a gente for para cima do Bolsonaro, o Bolsonaro vai usar isso para dar um golpe. É, mas você acha? Deixa nos comentários. Você acha que se a gente recuar? Vamos recuar agora. Não é a hora. Vamos ficar em casa. Não vamos nos manifestar contra o governo. Dar liberdade para o Bolsonaro. Você acha que ele vai recuar? Quando a esquerda... Não tinha pandemia ainda. No ano passado, quando a esquerda ou toda a oposição ao Bolsonaro estava caladinha em casa e não tinha desculpa da pandemia, o Bolsonaro recuou? Ou ele continuou avançando cada vez mais? Ele começou chamando o STF de hiena, aí foi aquela do cabo e do soldado, aí foi o filho dele falando de AI-5, aí foi o outro filho dele falando de golpe, aí foi o Bolsonaro participando de um ato aqui, falando outra coisinha ali. Ele recuou? Não recuou. Então não adianta. Contra o fascismo você não recua. O fascismo tem que bater de frente. Porque o fascismo vai sempre avançar. O fascismo não dá passo atrás. Ele só dá passo atrás se ele for empurrado para trás. Senão ele vai continuar avançando até acabar com todos os nossos direitos, até ele fazer realmente uma ditadura. É isso que o Bolsonaro quer. Vou mostrar outro ato que eu prometi. E promessa é dívida. Esse é ato contra o Bolsonaro em Brasília. E dá para ver que tem também muita gente lá. Vidas negras importam o que estão gritando os manifestantes. Há um outro vídeo que mostra de maneira até melhor o número de manifestantes, que é esse aqui. Aí dá para ver como tinha muita gente contra o governo Bolsonaro em Brasília. Nenhuma das manifestações pró-Bolsonaro tiveram tantas pessoas como essa manifestação contra o Bolsonaro. E olha que eles, eles, em teoria, eles não têm medo do vírus. Eles falam que é uma gripezinha. Eles acham que se pegarem o vírus é só entupir o rabo de cloroquina que eles vão ficar bons. O Bolsonaro diz que é atleta. Vários deles são atletas. Eles também não devem ter medo da pandemia. Aí, os antibolsonaristas, nós temos consciência, nós temos medo. E mesmo assim a gente vai. Por que as pessoas estão indo nas ruas? Porque tem uma coisa. Quando o espírito revolucionário brota em cada pessoa, o verdadeiro revolucionário, ele não tem medo da morte. Porque vale arriscar a vida pelo bem maior. Para você ver, isso é a manifestação pró-Bolsonaro. Eles são, olha, o povinho hipócrita. Eles são conservadores, pela família, mas olha a boca suja que eles têm. E, num carro de som, falando para o bairro inteiro, outra coisa é uma vergonha que uma pessoa use um carro de som para falar palavrões e agredir os moradores das casas, enfia a máscara no... E essa pessoa não seja presa. E vamos dar um empurrão final, porque eles estão caindo. E dá para ver o desespero do governo. Falou.